Fala galera, tudo bem? No novo jogo da PG, é claro que eu vim jogar, tá? Botei banquinho de 25, talvez a gente consegue jogar da mesma maneira que eu joguei forte no Tiger, mas como o banquinho tá baixo, já vou manter a entrada mínima a princípio, beleza? O que eu vou fazer? Turbo, vamos girar. Lembrando, nenhuma recomendação ou indicação, toda semana os inscritos tem sorteio de banquinhas, lá no Telegram, comentário fixado, tá? Mas fica aqui no vídeo, não sai, é uma vez por semana, então não tem o que correr. E depois de acabar esse vídeo, lembre de assistir o próximo, hein? Maratona o canal doente. Compartilha com o seu amigo no WhatsApp, manda lá, aperta o botão de compartilhar embaixo do vídeo, que isso ajuda muito o canal, beleza? Foram 5 rodadas, opa, na quinta rodada foi um áudio, nada demais. Não conseguimos nada. Vou jogar 10 rodadas automáticas aqui, pra gente não ficar apertando direto. Ele coloca o áudio com facilidade, some, os símbolos gostam, e depois dá múltiplo. Sequência maneira, olha! Kagebunt é o Naruto de... Eu esqueci o nome disso. Bônus, opa, mais bônus? Não foi, tem que ser 3. Peguei 2, 32, legal! Vamos parar os automáticos. Já perdemos ali, mas dá, te dá uma recuperada. Qual o nome disso? Gwashinin? Gwashinin Naruto? Matendo aqui, tá dando o áudio, mas tá dando o áudio lá do outro lado. Opa, agora sim! Comparte os dois lados, isso é muito bom. Pena que do outro lado, do lado da direita, não adianta nada, sozinho. Isso! Legal! Dá o áudio em cima e embaixo. Ó! Cada combinação multiplica e ainda some pra aparecer outros símbolos. 26. Começou a subir. Beleza. Vamos, vamos continuar, vamos continuar, tá dando bom. Continua no manual, ó. Muito bom, gostei também. Deu, com certeza deu. Opa! Tá cheio de wild. Um monte de perseguinho. Já batemos 31. Adorei esse jogo. Aqui no Duende da Só a gente tem tendência de se dar bem com o jogo novo, hein? É o que tá acontecendo aqui. Mas isso não deu nada, infelizmente. Wild quer no lugar certo, faltou os símbolos ajudarem. Perseguinho. Wild vai combinar. Isso. Eu já vi ali que ia combinar. Excelente. Ó o bônusinho aí. Será que a gente ainda consegue tirar o bônus? Se a gente sair ganhando, forrar legal, eu saio mesmo sem ter experimentado o bônus. Vai ficar pra próxima. Banquinho de 25 tá redendo até agora. Tá muito longe aquele. Wild, Wild. Isso! Ih, mas tá difícil, não foi. Estamos com 30 ainda. Boa, já ia mudar pra automática ali pra gente parar de criticar. Legal. Vai mais. Isso, porque tá muito pouco. Excelente. Agora sim. Gostei. Não, não deu mais nada. Kagebunji. Ó, clone das sombras do... Do Washinin. Vamos lá. Boa, 9 ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Acabou. Bom ponto. Sai o símbolo e cai o Wild. Aí é legal. Ó, cai o Wild. Que aí vai pros dois. Eu gostei. Gostei muito, gostei muito. Se a gente vai sair forrando, eu não sei. Mas já gostei. Já tô me divertindo. A PG... Acertou em cheio nesse aqui. Olha. Putz, vai dar ou não? Que pena. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Combinou. Nada. 4, 5. Boa. Excelente. Muito bom. Segunda. Cheio de Wild. Muito bom. Opa, 2,80. Vai, vem, vem. Nossa, 4 de uma vez. Fechou a linha? Fechou. 11. Muito bom. Ali tá muito longe. Big win. Ganho 15. Mega win. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Vamos continuar. Vamos continuar. 0,40 ainda. Que agora é 1% da banca. Estamos quarentinha. É quase dobramos a banca. 4. Boa. E aí? Wild. Ah, mais. Mais Wild. Veio. Mas ali em cima já não tá combinando. Qual será que é o múltiplo máximo aqui? Vamos descobrir na prática. Espero que a gente chegue lá. Quarentinha, cai um pouquinho. Mas tá combinando. Tá bom. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Perseguinho. A gente ainda não conseguiu esse bônus, hein? Cara, é a nossa chance. Já veio dois bônus de uma vez. Vem o terceiro agora. Uh, olha o suspense. Olha o suspense. Um, dois, três. Ah. Muito bom. Cheio de irreverência, né? Tem o lote de cortar fruta. Tem o Naruto. 96. Nada. Quarenta. Estamos girando entre quarenta. Tá legal. Começamos com 25. Tô tendo 25 aqui sem... Se perder, se tava bom. Até quando eu tô testando o jogo novo, tô disposto a tudo. Mas... Tá pagando, tá excelente. Bora. Caguei, bontinho. Opa. Tinha que ter acabado. Isso. Pegou até o ar já no final. Ah, o segundo bônus. Eu quero o terceiro. Três símbolos bônus. Só isso que eu quero. Só o que te peço. Uh, já veio dois bônus. É agora. Vem, 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 vem. Ó, o suspense. Não deu. Tá longe. Cinco dados sem nada. Vamos botar dez automáticos aqui com zero quarenta, entrada mínima. Ok, alguma coisa. Hum, não. Bora, bora, bora. Isso. Ah, bônus. Um só não dá. Tem que ser três. Boa. Pesseguinho. Por morango, tal. Pouco. Estamos com 32 já. O óleo já é bom, mas ficou muito longe. Beleza. Vamos manual agora um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, boa. Vamos, guaxi ninja. Guaxi ninja. Ah. Não é guaxi ninja, guaxi ninja. Ah, dois bônus. Ah, que pena. Queria muito pegar esse bônus, ver como é que ele é. Se a combinação normal já é boa, imagina o bônus desse jogo, cara. Vamos, vamos, vamos. Nada? 30 já. Vamos, gente. Ó, quanto há eu desperdiçado? Tô, 29. Beleza. 10 automáticas. Bora lá. Vamos, 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 vamos. Nossa, tão pento. Tô 25 de novo. Que pena. Mas pode vir um bônus pra mudar a nossa sorte, hein. Combinou que eu vi? Já vi, não deu. Nada. Vou manual. Podia ter parado por 40, gente. Podia, mas a gente quer mais, a gente quer mais. E a gente quer ativar esse bônus. Vamos lá. A primeira experiência com esse jogo tem que ser completa. Bora, 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 bora. Vamos. Vamos, bora, 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 bora. Lembrando, gente, nenhuma recomendação ou indicação isso aqui, hein. Ok. Espaço bom. Isso. Hum, mas tá muito diferente. Vamos lá. Paciência. Sem aumentar a entrada. Bora. 10 automático. Boa. Vem mais. Hum. Droga. Pegou. O que mais? Cheio de letra. Hum. Bônus sucesso em V3. V1 só atrapalha na combinação. Aí sim. Legal. Combinou bom. 4. Recuperamos um pouco. Nossa, quanto alto. Acabou. Espera nada. 23. Banca, vai. Acabou. Olha, manual. Turbão mesmo. Já estamos aqui há 9 minutos. Mas quis testar, né? Vamos seguir em frente. Boa. Boa. Isso. Bom sim. Enquanto vai muito. Isso. Vai, vai. Hum, caramba. Tá muito misturado. Tinha tudo pra dar certo. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Ah. Se o bônus fosse uma árvore. Quando der pra vir um bônus, não vem. Pouco, 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 pouco. Hum. Tô longe. Aí sim. Laranja. Maçã, aliás. Laranja. Maçã. Tanto jogar tigre, eu tô falando laranja. Vamos 10. Bora lá. Boa. Agora tem que dar bom. Meu Deus. Faltou símbolo pra isso. Que droga. Tinha tudo pra dar bom. Limpou muito, hein? Isso. Aí. Estamos voltando. Agora tá ficando interessante de novo. Doizinho. Vai. É 5x, né? É alguma coisa. Bora, Wild. Bora, Wild. Caramba, a gente consegue ser bom de jeito nenhum, né? Vamos. Manual agora. Manuel, Manuel. Combinou ali. Solve. Opa. Chance, hein? Chance, hein? Isso. Mais. Boa. Cadê? Ah. Baçã, baçã. Deu um monte de coisa. Você tá me sem fã. Uh. 5x já. Mais, 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 mais. 6x. Tô pouco, hein? Droga. Ah. Deu uma recuperada boa. 24 lá ele. Não deu. Também não. Ah, não deu ali em cima. Bônus, 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 bônus. Boa. Vamos usar uma primeira. Isso. Ah. Bônus traga prazer. Olha. Que sequência de pêssego. Isso é excelente com 5x. Isso. Mais, 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 mais. Ficando bom de novo. Ficando bom de novo. Mais 3. 26. Vamos lá. De volta a 25. Pena. Tá muito misturado. Nossa, quanto. Muito morango. 1 em 60 de vez. Legal. E aí? Oh. 6. Caraca, muito rápido. Deu bom também. Uh. Caramba. Olha essa sequência de melancia. Big win. Mais 8. Legal. 33. Vai, vai, vai. Vamos perder esse momento não. Sempre joga o seu horário, né? 88 da noite. 8 e pouco. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Não, aí é muito longe. Tem 30, 29. 28. 28. 28. 28. 27. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Otomáticozinho. 26. 25. Mais ou menos. Comidão de 9 ali. Hum. Cara, tô surpreso que até agora a gente não conseguiu o bônus uma vez. Nem que fosse falar assim, o bônus não deu bom. Mas nem isso. A gente não conseguiu o bônus. Moranguinho. Não, não deu nada. O que é isso, gente? Opa. Uau, isso aí. Ah, que pena. Vamos lá, manual. Opa, chances. Legal, vamos ver. Muito junto, né? Tem que espalhar mais. Tem que espalhar mais e combinar também. Assim não tem tanto de nada. Opa. Dois horas de perto, muito bom sempre. Legal, vai. Sobe, sobe, sobe. O bônus do Tig muito mais fácil de sair do que isso. Legal, vamos ver. Pena que só em cima, né? Tem que chicar mais o áudio agora aqui pra fechar. Boa. Boa. Acabou. Acabou muito rápido. Hum, isso tá no tubo. Imagina o tempo que a gente estaria aqui, já se fosse normal, hein? Opa. Bora, bora, bora. Dez. Automáticos. KKKKK. Bônus. 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 Ainda foi, achei que não ganhou nada. Caramba. Beleza. Isso. Vai ficar bom. Bônus. Hum. Lugazinho ruim. Vai ter 5x, foi 3. Deu pra recuperar, legal. Até a gente conseguir algo grande, grandioso. Ah, dois bônus. Faltava um automático. Tô cancelando. Muito áudio, muito áudio. Eita. Opa. Opa. Bônus. Bônus automático de novo, para despertar. Meu Deus, que dificuldade. Funceu muito bem, mas não quer liberar mais. Múltiplo tá legal, mas os valores, muito pouquinho, não pertinho a combinação. Tem que esticar. Estica. Cloud. Droga. Tá muito difícil. Caramba, também 14. Até me desconcentrei da banca. Vamos lá. Vamos, gente. Eu não consegui o bônus até agora nenhuma vez. Boa. Boa. Legal, 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 mas... Não dá pra continuar. Uh. O que vocês acharam do jogo? Comenta aí também pra você saber. Opa. Boa. Aí sim. Eita. Ah, que pena que o Tionato quisesse aqui. Ia ajudar muito. 15. Preciso de muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Pô, o bônus brilhou ali. Achei que ia ter dado alguma coisa. Ó, de primeira. Um monte de combinação. Geralmente o Alde aqui ajuda, né? Pô, 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 pô. Legal. Fechou aqui 10. Boa. Hum, precisa de mais. Pô, pô. Nossa. Perdeu o potencial. Legal, vamos. Liberou bastante espaço, liberou bastante Wild. Combinou ali. Cai Wild, cai Wild, cai Wild. Isso. Fechou ali. Boa. Cai Wild, vai ajudar em cima agora. Droga. Mais 17, tá recuperando, vai. Agora é a nossa hora. Tinha que ter caído no melão. Ó. Não, tá muito bom isso, Wild. Por que que a gente insiste cair ali primeiro? Tem que cair aqui primeiro, depois cai lá. Ah, ainda deu cagada de funcionar ali. Milão. Boa. Eita, longe. Estamos com 15. Batemos 40 e pouco. O Bono vem muito com o símbolo 9, já reparou? Boa. Boa, destrói, 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 destrói. Tá. Tocamos em 11, cara. 9. Não vai dando. Eita, não vai dando. Ó, viu? Ele sempre vem com o 9, o bônus. Impressionante isso. Será que é alguma configuração do jogo? Que ele não percebeu? Quero 9 e quero o bônus. Pergunte. Mas isso não ajuda a gente em nada, né? Só pra deixar claro. Continua sendo na sorte. Dá pra gente influenciar a cair 9 e aí cair bônus. Não tem jeito. Ai, caramba. Vou perder a banca de 25. O jogo começou tão promissor. Podia ter parado 40, mas eu quis continuar. Então a decisão foi minha. Nada. Tá automático de apertar. Bastante. Mas será que vai 9? Nada. Quase nada. Estamos com 8 já, galera. Tá cagado. Agora a gente conseguiu o bônus nessas últimas rodadas. O vídeo subiu no banca maior. Um tigre e outros continuam, tá? Isso aqui é a parte. Boa. Boa. Uau, eu tinha pra ajudar em cima. Isso! Uau, eu tinha pra ajudar em baixo. Droga. Melão, 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 melão. Melão, 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 melão. Droga. Boa. Vamos! Vamos, gente. Muito interessante o jogo, mas não serviu, não. Boquinha de 25. A princípio ia vingar, depois... 3... 2... Lembrando, toda semana só tem de banco para os inscritos. Comentário fixado no Telegram, mas depois acabar esse vídeo. Vai lá para o segundo vídeozinho que aparece ali. Garanto que tem muitos vídeos de jogo ganhando também. Pelo visto, não vai ser a situação desse ar. Desse ar aqui. Ô, cagada. Não. Bom, testamos. O nome do jogo é Ninja com Frenzy. Informação também no Telegram, comentário fixado. Testamos. Poderia ter parado ganhando. Então dá para ter ganhado 25 a 40. Mas... Insistindo, eu me lasquei. Normal. Aqui você sabe que o próximo ganho e perdo. Então fica para a próxima. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta o que vocês acharam do jogo. Tchau, tchau.